Música Integrante do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Piauí, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, é reconhecido como modelo de educação profissional e pela qualidade dos serviços tecnológicos que promovem a inovação na indústria brasileira. O SENAI atua há 57 anos no Piauí e municípios estratégicos, contando com três núcleos de formação profissional, três unidades integradas SENAI-SESI, sete unidades operacionais, além de cinco unidades móveis autotransportáveis. SENAI, líder nacional em educação profissional e tecnológica. De volta com o Líder Piauí. Se você tem sugestões para o nosso programa, nosso e-mail é liderpiauí.com.br. O telefone da nossa produção é 3217-2900. Participe! Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que serve de exemplo, que serve de inspiração. Aquela pessoa que desenvolve trabalhos sociais, aquela pessoa que é referência por empreendedorismo, dentre outros segmentos. Portanto, se você conhece alguma pessoa que serve de exemplo, entre em contato com a gente. liderpiauí.com.br. Eu convido você a partir de agora a acompanhar no quadro Jovens que Lideram, ela que enfrentou uma série de dificuldades. A ex-vendedora de frutas e verduras numa parada de ônibus e hoje é empresária, dona do próprio negócio. Veja! Meu nome é Karine Almeida, tenho 27 anos e estou aqui hoje para contar um pouco da minha história. História essa que começou na minha infância e que serviu de aprendizado para chegar onde eu cheguei. Érica teve uma infância pobre. Para ir à escola, teve dificuldades por não ter sequer o vale-transporte. Teve de conviver na infância com a separação dos pais, mas nunca imaginava que logo mais começaria a desenvolver seu espírito empreendedor. A avó dela fazia bolos fritos maravilhosos e a jovem, na época, os aproveitava para vender numa parada de ônibus. Ainda criança, eu tive que tomar essa decisão, de ver minha mãe ir embora com as minhas irmãs e ainda assim eu ter que dizer a ela, mãe, não vou, vou ficar com a vovó. Foi quando eu decidi ficar com a vovó e com o papai e fui morar com a minha avó em um outro bairro bem distante, que era o bairro de Tamarida Codipe, onde eu morei com a vovó e com o vovô. Aos 9 anos, Érica acordava todos os dias às 4 da manhã. Junto com o avô, eles iam até a Seasa para comprar verduras e vender na banca onde havia montado para comercializar o café com os bolos fritos feitos pela avó. No bairro que nós morávamos tinha uma parada de ônibus e aí eu percebi que os motoristas, os cobradores dos ônibus não tinham onde tomar café, eles se reclamavam muito. Quando eu ia para a escola, eu via eles falando sobre isso, que não tinha uma lanchonete. Então eu cheguei em casa e falei, vó, tive uma ideia, por que a senhora não faz bolo frito, café e leite e eu coloco lá na parada de ônibus? Acordava 5 horas da manhã e ela fazia os bolos fritos, fazia o café, eu ajudava, eu me arrumava. Primeiro eu levava a mesinha, depois eu levava os bolos e o café. E era um sucesso, porque eu vendia tudo. Com a saída do pai de casa, a jovem teve de cuidar das irmãs, assumindo toda a responsabilidade de uma família aos 10 anos de idade. Na época, estudava numa escola simples. Érica passa a morar em Caxias, interior do Maranhão, onde viveu um relacionamento e aos 20 anos resolve engravidar. Grávida e desempregada, ela encontrou na confecção de sandálias personalizadas, uma fonte de renda para sustentar o filho que viria a nascer. Quando a mamãe foi embora, ela tinha que trabalhar, então ela não tinha como cuidar das minhas irmãs. Então ela teve que devolver as duas menores para a vovó. Comprei umas fitas, uns botões e decorei a primeira havaiana. Aí essa minha amiga, ela foi muito importante nessa época, porque eu fiz essa primeira havaiana, liguei para ela, ela veio. E na época, não era o Facebook, era o Orkut. Então ela tirou a foto e divulgou. Daí então eu comecei a fazer a havaiana com a venda dessa, que foi essa minha amiga que comprou. Não estava assim meio acabada, não estava nem bonitinha, mas ela comprou e começou, daí ela comprou essa sandália e ainda me emprestou um pouco mais para eu continuar. Entre inúmeras experiências, Erika já trabalhou como sacoleira. Chegou a vender murginangas, roupas, sapatos, de tudo um pouco. Até quando recebe de uma amiga uma proposta de emprego para trabalhar numa multinacional como representante e divulgadora de produtos ópticos. Percebe que por conta da gravidez, ficaria difícil continuar com emprego e toma a dura decisão de pedir licença do trabalho. É quando nasce o desejo de montar o próprio negócio. Eu não entendia nada de ótica, mas o desejo de ter um trabalho fixo, a necessidade de trabalhar, de estabilidade, me fez com que eu me esforçasse bastante e me destacasse nas vendas. Eu aprendi rápido todo o conceito técnico de ótica e fui contratado por essa empresa. Érika passa a respirar o grande sonho que se tornou realidade, mas não parou por aí. Mais uma vez, a dificuldade falou mais alto. O investimento ficou pouco e ela precisou contar com o apoio de uma amiga que a construiu na ideia. Juntas inauguraram a primeira ótica, uma empresa própria. Eu sabia trabalhar, eu tinha certeza que daria certo, mas eu precisaria muito que uma outra pessoa, muito importante na minha vida, pudesse abraçar essa causa. Foi quando eu saí desse emprego, cheguei em casa e chamei meu esposo, que é tudo na minha vida. E aí eu conversei, falei que eu queria sair da empresa que eu estava, que eu queria sair, que eu não queria mais continuar e que eu queria abrir meu próprio negócio. E o que eu queria é que ele pudesse fazer isso, que ele pudesse fazer a parte mais importante, que era fazer o investimento, porque o que eu tinha não dava, não era o suficiente. Foi aí que com muita insistência, com muita conversa, ele disse, tá bom, vamos abrir a sua própria empresa. De lá para cá, anos se passaram. Hoje, Érica, aos 27 anos, acorda com uma reflexão diária de que querer é poder e que tudo na vida dá certo. E assim, se firma a trajetória de uma jovem que, aos 9 anos, acordava cedo para vender café e verduras numa parada de ônibus. Uma jovem que nunca se opôs ao grande sonho de um dia se tornar dona do próprio negócio. Érica, jovem, determinada. O exemplo de que tudo na vida vale a pena quando se há esforço, foco e, acima de tudo, muita fé. Isso aqui é minha vida. Isso aqui é eu entrar aqui, abrir essa loja, olhar para cada peça aqui, me sentar nesse balcão. É minha vida, sabe? É minha vida, é minha alegria. Olhar para trás, ver tudo que eu caminhei. É muito bom, é muito gratificante. E saber que isso aqui foi um primeiro passo para ter minha empresa. Que muitos e muitos passos terei que dar ainda. Muitas dificuldades ainda terei que enfrentar. Mas nada disso me desmotiva, nada disso me intimida, porque eu sei que eu vou conseguir. E o programa Líder Piauí conta com o apoio do Governo do Estado. Acompanhe nesse recado especial. Fique por dentro das transformações que estão acontecendo no novo Piauí. A vida continua melhorando no campo. Em batalha, foi entregue assentamento com casa boa, água na torneira, energia e crédito para a população. Agora é só ser feliz, gente. E era um sonho que era distante, que a gente pensava que não ia conseguir chegar. Mas hoje estamos aqui, estamos vendo que é a realidade. Hoje nós temos uma casinha com água encanada, tem luz, né? Para mim, eu estou muito feliz. O asfalto continua melhorando a mobilidade nas nossas cidades. Olha só como está ficando o Piripiri. Uma beleza! A cidade também já conta com nova delegacia. Em Teresina, avançam as obras de duplicação das BRs 343 e 316. E assim, sempre acreditando que podemos mais, vamos em frente. Piauí, terra querida. Governo do Estado. E portanto, esse é o recado do Governo do Estado. Piauí, terra querida. Não perca a seguir, vamos relembrar o exemplo de Kézia Mesquita. Diante de muitas dificuldades, se tornou um verdadeiro exemplo de vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto